Uma boa audição é um produto de uma boa fala! E no decoding de hoje vamos ver um filme icônico de Hollywood, Pulp Fiction, filme de Tarantino a partir da atuação do Super Samuel Jackson e também vamos ver como uma pessoa que não sabe a fonologia pode se dar mal. Bora ver a cena? E aí? O que você entendeu? Tava bravo ali, você viu? Difícil entender, né? Quando a moçada tá brava. Bora pra análise? Então vamos lá. Primeira frase. De que país você é? Provavelmente você já ouviu essa frase antes. Eu aposto que sim. Seja em filmes, em viagens, no seu curso de inglês, mas talvez não tenha sido com alguém apontando uma arma pra você, certo? Mas provavelmente você também já deve ter escutado alguém falar igual o Samuel Jackson. Isso é, não pronunciando todas as palavras que a estrutura gramática pede. Ouvindo a fala dele, eu percebo que a palavra are, what country are you from, sofre um apagamento total. Isso é, ela desaparece. Isso é extremamente comum. Os falantes, eles não obedecem essas regras, especialmente do verbo to be. Quando você vai fazer uma pergunta ou uma negativa, é comum você tirar essa palavra aí. Se alguém vai perguntar pra mim, are you Felipe? Ele pode virar simplesmente, you Felipe? Apagando o ar. Além disso, a gente tem uma parada glotal aqui na palavra what. Então ele diz, what, what, what. Isso é bem comum. Um nativo, em situação espontânea de fala, ele quase nunca vai falar what. É muito mais comum falar com uma parada glotal. Então olha só como essa frase fica. What country from? Diretão, sem o ar. What country from? What, ain't no country I have heard of. Do they speak English in what? Ah, se fosse assim tava fácil, né? E aí ele segue. English, motherfucker, do you speak it? Você viu? Quando você tá bravo ali, tudo vai se embolando e juntando. Muito bem, esse aqui é um pouco mais difícil. O primeiro fenômeno fonológico que a gente vai observar aqui, aliás, muito importante na fala dos americanos, dos britânicos, é o famoso ain't, que muitas vezes vira ain't no, ain't no. Tenho certeza que você tem dúvidas sobre isso. Eu acho super bonito as pessoas falando assim, mas se você for ver em qualquer manual de ensino, gramática, curso, ninguém vai te ensinar o ain't, porque tem muita gente que diz que é informal. Eu não acho que é tão informal assim. Até é mais perto da oralidade, do inglês, do dia a dia das pessoas. Mas, às vezes, até em situação formal, o pessoal usa ain't com sentido negativo. É como se fosse o not, basicamente, né? Sendo usado aí com o verbo to be, né? O are, is e am. Então, ao invés da gente falar it is not good, você pode falar it ain't good. Ou então, eu não sou, I'm not. Você pode falar I ain't. Como have, também ele é muito usado. Então, ele não tem dinheiro? He has not money. Pode ser? He ain't no money. Ele é usado há centenas de anos, especialmente pela variante do inglês cockney, dos subúrbios de Londres. Mas ela evoluiu para o mundo inteiro e hoje é muito comum os nativos falarem assim worldwide, no mundo inteiro. No nosso caso, o ain't substituiu is not. Então, what ain't no country I have heard of? Bem, seguinte, 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 seguinte. Ele faz uma piadinha aqui um tanto sádica, o que torna isso um pouco difícil de entender, porque ele fala como se o país fosse quê? Eles falam inglês lá nesse país, o quê? E quando ele fala isso, ele dá um... Um flapping, uma chibatada. Então, what ain't vira what ain't. What ain't. Você lembra do flapping? Que é quando T ou D batem tão rápido nos alvéolos que vira o nosso rarararará, o nosso R de arara, de urubu. Então, ele fala what ain't, what ain't, what ain't no country. Logo em seguida, a gente tem heard of. Não esquece que apesar de você escrever o F, você fala of com V. E ele junta, né? Uma ligação fluida aqui, ó. Heard of. Heard of. Como se fosse uma palavra só. Você lembra do conceito de sintagma fonológico? É isso. Na escrita, várias palavras. Na fonologia, só uma. É muito comum a gente ter também apagamento de outros auxiliares, além do verbo to be, que é o caso do do aqui. Quando ele vai perguntar, eles falam inglês lá em what? Pensando que o what é um país. Do they speak English in what? Ele não fala esse do. Ele fala, they speak English in what? Isso foi uma pergunta. Pela gramática, pelos livros, pela regra, tem que ter o do. Mas não tem. Pô, você vai tentar lá ensinar inglês pro Samuel L. Jackson? Ainda mais ele com uma arma bravo? Se eu fosse você, não tentaria. Mas faça se acertar no seu coração que a fonologia é diferente da ortografia. E muitas vezes os nativos não usam auxiliares pra fazer perguntas. E sim, só utilizam a intuação. What country are you from? What, what? What ain't no country I ever heard of. They speak English in what? Bora dar uma olhada na próxima. English, motherfucker, do you speak it? Yes. English, motherfucker, do you speak it? Yes. Muito bem, essa fala é muito, muito boa. Ela é tão boa que explica o porquê que eu faço vídeos como esse, os decodings, e porquê que eu tenho um método baseado em fonologia. O falante diz assim, inglês, motherfucker, do you speak it? Dentro do contexto, você percebeu alguma coisa diferente nessa parte? Sim, o falante queria fazer o máximo pra ressaltar o que ele tava dizendo. Então, ele tava sendo irônico e ameaçador. E pra isso, sabe o que que ele fez? Ele usou o inglês correto. Pois é, correto entre aspas, né? Ele usou o recurso aí de falar exatamente como a escrita, sem nenhum fenômeno fonológico. Falar o inglês, de acordo com todas as regras gramaticais, ele foi o mais próximo possível da gramática. Que doido! Mas por que que ele fez isso? Bem, pelo fato dele tá querendo causar um efeito diferente, né? Ele usou aí a gramática correta. E é isso que te faz pensar, nossa, é assim que eu sou quando eu uso a gramática correta? Irônico? Entre os nativos, tem um pouquinho aí de estranheza usar assim tudo certinho, como ele faz aqui. Inglês, m****r, você fala isso? Sim! Bora agora dar uma olhada na próxima cena, que essa discussão tá ficando boa, hein? Então você sabe o que eu estou dizendo. Então você sabe o que eu estou dizendo. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui, eu ouço duas ligações fluídas. Then you, then you. E what I'm, what I'm. E no ing da palavra sang, que teoricamente é um águima, você já conhece o águima, né? Não vai falar o g, você já me segue aqui, você já conhece o águima. Teria que ser sang. Ó, sang. Mas é muito comum nessa variedade do inglês e nesse contexto de fala, os águimas virarem o ene alveolar. Então, em vez de sê-en, ele fala sê-en-nã. Então ele bate o ene aqui nos alvéolos. Olha que doido, mas isso é muito comum. Se você for tudo de coitinho, vocês já sabem disso, né? Na junção de what e I'm, que é uma ligação fluida, ele vai lá e de novo... Tipa, ele não fala what I'm, what I'm. O que ele fala? What I'm, what I'm. Fazendo um flapping. Then you know what I'm saying. Bora dar uma olhada agora na próxima cena. Describe what Marcellus Wallace looks like. Olha só! Describe what Marcellus Wallace looks like. Gente, a palavra describe e a palavra what, elas têm uma junção que é uma doideira. Que você vai juntar o ponto de articulação. Você vai aproveitar o ponto de articulação, que é os lábios, para fazer o final de describe e o começo de what. Felipe, como assim? Seguinte, simples assim, quando você fala describe, o último segmento fonológico é o B, bilabial, certo? E quando você vai fazer what, você tem uma semi-aproximante bilabial, what, what, what. Então você acaba o describe nos lábios e você começa o what nos lábios, what. Então ele fala describe what, describe what. E aí você pode se questionar, Felipe, mas ele apagou o B do describe ou ele apagou o B de what? Eu percebi que ele fechou no B do B e já abriu no B, na semi. Isso é muito comum. Por a gente ter o mesmo ponto de articulação que é os lábios, isso pode acontecer. No inglês, a gente tem quatro fonemas que são bilabiais. O B, o P, o M, né? M, M, e também essa semi, B, B. Então quando uma palavra está acabando com um desses e começando com a outra, é comum a gente querer apagar na fonologia esse fonema. Então olha só como fica. Describe what, describe what. E não describe what. Logo em seguida, a gente tem o looks like. Só lembrando que no inglês a gente tem dois U's. Se você não conhece os dois U's do inglês, clica aqui em algum lugar e vai lá conhecer que eu tenho vários vídeos falando da diferença desses dois U's. Nesse caso aqui, da palavra look, é a ferradura de cavalo. Então não é look. E você precisa tomar cuidado para não falar com U do português e falar look, porque daí vira o nome look. E não é isso que ele está falando. Ele está falando a palavra parece, look like. E look é com a ferradura de cavalo esse fonema que está aparecendo na tela. ã, 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 e não U. Beleza? Describe what Marcellus Wallace looks like. Próxima. What? Say what again. Say what again. I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Olha que interessante. O falante diz a mesma frase duas vezes. Say what again. Mas na primeira com o flap. Say what again. Say what again. E na segunda com a parada glotal. Say what again. Olha que loucura. Está vendo como os fenômenos fonológicos acontecem indiscriminadamente, sem regra? A bel prazer dos nativos. Logo em seguida, você tem uma ligação fluida entre again e I. Ele não fala again I. Ele fala again I. Again I. E você precisa entender que por mais que na ortografia as palavras sejam separadas, na hora da pronúncia, meu amigo, na fonologia, na fala encadeada, não é assim. Na fala encadeada não existe essa separação, igual na ortografia, com espaço. O que a gente tem na fala é um sintagma fonológico. É palavras que se juntam, formando novas palavronas, digamos assim, da fonologia. Então, again I se torna again I. Again I. Na sequência, há algo semelhante. O falante diz duas vezes I dare you. Mas na primeira, ele reduz a palavra you para um schwa. I dare you. I dare you. Yeah. Yeah. E não you. Inclusive, essa forma de pronunciar a palavra you é muito mais comum do que falar you. Ou seja, ya é muito mais comum do que you. E os nativos até hoje em dia escrevem o ya para tentar representar isso na ortografia, tentar imitar a fala. Mas na segunda vez que ele fala assim, I don't dare you, aí sim ele fala da forma mais convencional, a forma que a gente aprende lá nos cursos de inglês. You. Vai saber o porquê disso. Eu não questionaria. Por último, temos aqui uma expressão muito, muito interessante na fala do inglês, que é o god damn. Esse é uma palavra mais, digamos assim, informal, quando você quer colocar ênfase em algo que você esteja dizendo. É um composto aí de God, que é Deus, e damn, que vem de damnation, do latim, que significa condenar. Por exemplo, se eu vou falar que eu não sou um professor de gramática, I ain't no damn grammar teacher. E por último, a palavra time. Eu gosto sempre de lembrar que aqui a gente tem uma aspiração. No português não existe isso, aspirar o T. Então quando a gente vai aprender inglês, a gente fala time. Mas no inglês você tem que aspirar. Então time. Time. Você já está aspirando os seus T's depois dos meus decodings aqui? Muito bem, Samuel L. Jackson está ficando muito bravo aqui que o moço não está falando inglês com a fonologia, hein? Bora ver a cena agora completa para ver se você entende melhor. Pode ser? E aí, entendeu melhor? Seguinte, vamos para a prática? Selecionei aqui três frases para você praticar, para você incorporar esses fenômenos à sua fala, para que posteriormente sua compreensão auditiva também melhore. Primeira frase que você vai praticar, há duas coisinhas simples aqui. Você vai transformar o T de what em parada glotal, tá bom? Então você não vai falar what, você vai falar what. E você não vai falar o are, are you from. Você vai falar you from. Pode ser? Então em vez de what country are you from, você vai falar what country you from. Sua vez. Próxima. Você vai falar what ain't no country. Então eu quero que você use o ain't, que é uma possibilidade, os nativos vão falar, mesmo que as escolas de inglês não ensinem, precisa praticar. E eu quero um flapping, então no primeiro what a gente fez uma parada glotal, what, what. E nesse eu quero um flapping, what ain't no country, what ain't, what ain't, what ain't no country, your turn. Por último, bem simples, você vai juntar o than, you, than you, than you, direto o n, que está aqui nos alvéolos, você puxa para trás para o palato para fazer o you, than you, e você vai fazer um flapping, what, what I am, what I am. E a palavra saying, com águima, eu quero um n em vez do águima, ok? Então olha só, what I am saying, your turn. Como uma boa audição é o produto da fala, e você já praticou a sua fala, agora é hora da gente ver se você entende melhor depois de ter praticado. Bora lá. What country are you from? What, what? What ain't no country I ever heard of. They speak English and what? What? English, motherfucker, do you speak it? Yes. Then you know what I'm saying. Yes. Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again. Say what again. I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what, one more goddamn time. What ain't no country, motherfucker. Ah, e aí, você gostou? Para mais novidades, para mais fenômenos fonológicos, se inscreve no meu canal, que toda semana eu tenho aqui novas análises com os nativos de inglês aí de Hollywood em cena. E por quê? Porque nessa vida eu só tenho certeza de duas coisas. Primeiro, da morte. Segundo, de que haverá fenômenos fonológicos na fala dos nativos. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.